Então, para pagar pela universidade, primeiro eu sou bolsista, bem, ex-bolsista da Fundação Estudar, na classe de 2008, então a Fundação Estudar me ajudou muito com essa conta, que é alta. Yale University é Need Blind Financial Aid, o que quer dizer que a partir do momento quando você entra na escola, você vai para lá, se você quiser ir, você vai. Eles não usam a condição financeira da sua família como critério de seleção. Então, se você entrou lá, você não consegue pagar, eles te ajudam a pagar. Mas no meu caso, sem ser o que a Fundação Estudar pagou, foi a minha família que acabou pagando isso. Mas os meus amigos, muitos conseguiram bolsas nas universidades, inclusive para a Universidade de Chicago, que eu fui aceito, eles me ofereceram uma bolsa, por mérito. Para brasileiros, isso está mudando um pouco nas universidades lá. Eu procuraria universidades que têm Need Blind Financial Aid, que é o caso de Yale. Ou seja, você vê se você entra. Se você entrou, eles te ajudam a pagar essa conta. Eles te ajudam a achar um jeito de pagar isso. Como muitas universidades lá recebem dinheiro do governo americano para ajudar a custear a educação dos alunos, brasileiros não podem receber esse dinheiro. Então, não é toda universidade que consegue dar Need Based Financial Aid. Need Based quer dizer, eu preciso. Eu entrei, eu sou inteligente, qualificado, mas eu não tenho a grana. Então, para brasileiros, o caminho, muitas vezes, acaba sendo procurar Merit Based Scholarships. Então, não é eu preciso, é eu mereço. Então, a universidade ou instituições diferentes te ajudam a pagar por base em algo que você faz muito bem. Algum grupo do qual você participa. E eu sei que, agora, comparado a quando eu fui fazer a graduação, já tem muito mais informação aqui no Brasil sobre como pagar pela sua educação lá fora. Tem que procurar a informação. No site do Estudar Fora, também tem um link lá que te dá algumas opções, onde você pode procurar jeitos de pagar pela sua educação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.